Nesses últimos 12 anos, eu fiz treinamento com alguns dos melhores coaches, médicos, nutricionistas, nutrólogos do Brasil e de fora. Eu fiz treinamento com os doutores da Universidade da Califórnia, a UCLA, e nesse período eu descobri os 5 pilares que você precisa pra ter o corpo que você sempre quis. Daí nasceu o STC. O primeiro pilar é o coach. Você vai ter o suporte de um dos nossos coaches que transformou o próprio corpo com o STC. O segundo pilar é o modelo de alimentação. Chega de ficar perdida na hora de comer. A gente vai passar o modelo de alimentação criado pelos médicos da Universidade da Califórnia. Essa dieta é super nutritiva e proteica. Você vai ficar saciada, cheia de energia e não vai passar fome. O terceiro pilar é o grupo de apoio. Porque tá comprovado que pessoas em grupo têm muito mais resultado do que individualmente. O quarto pilar são as atividades físicas. Você não vai precisar correr quilômetros nem passar horas na academia pra emagrecer. E o quinto pilar é a suplementação. Porque nem só de caloria o nosso corpo precisa pra viver. Porque todos os dias o nosso corpo precisa de uma gama de nutrientes pra funcionar bem. Pra ter boa saúde e disposição. Esses cinco pilares são o segredo do resultado das pessoas que fazem o STC e hoje têm uma vida transformada. Muitas pessoas me perguntam por que o STC é diferente. A maioria dos programas de perda de peso se focam em um aspecto. Alguns focam na alimentação, outros só em atividade física. Tem outros ainda que dizem que o problema é psicológico. Como se o que a gente comesse não tivesse importância. A diferença é que aqui no STC a gente não foca em um aspecto. Mas em todos os aspectos importantes pra você perder peso. O STC funciona pra todo mundo. Independente do seu sexo, da sua idade, se você precisa perder pouco ou muito peso. Imagina o dia que as pessoas começarem a te perguntar o que é que você fez pra ficar com a barriga tão sequinha. O dia que você começar a sentir orgulho do seu corpo. Foi você olhar no espelho, olhar o seu braço e ver que não tá mais sobrando aquelas gordurinhas. Bom, você deve estar se perguntando. Mari, eu vi os resultados, adorei o STC, mas quanto será que custa tudo isso? Bom, se você já investiu em outros programas de emagrecimento, sabe que isso geralmente tem um custo muito alto. E poxa, um dos motivos pelo STC funcionar tão bem é que além de pensar na sua economia de tempo, porque você vai conseguir dar atenção pro seu trabalho e cuidar da sua família, a gente também pensou no seu bolso. Por isso, o STC tem um preço muito especial. Eu, os nossos coaches e os nossos especialistas desenvolvemos um curso online em videoaulas, onde a gente vai te ensinar como colocar em prática, de uma maneira simples, fácil e prazerosa, os 5 pilares do STC. Pra você conquistar o corpo dos seus sonhos e nunca mais engordar. Além disso, você vai ter a ajuda de um dos nossos coaches que transformou o próprio corpo, que vai te ajudar a implementar e tirar todas as suas dúvidas a respeito do STC e dos 5 pilares. Nesse curso, você vai aprender como mudar suas crenças em relação à comida, como se manter altamente motivada durante o processo de emagrecimento, uns truques simples pra não sabotar a dieta e não desanimar, uma lista dos alimentos que vai te deixar saciada, cheia de energia e no modo queima de gordura, quais são os exercícios que aumentam o seu metabolismo e deixam o seu corpo no modo queima por até 36 horas depois da atividade, um truque simples, mas matador, que vai tirar aquela sua vontade de comer aqueles alimentos que mais engordam, quais são os alimentos que vão te ajudar na definição corporal, pra você perder gordura e não músculo, um modelo de alimentação passo a passo pra você saber exatamente o que você vai comer e também o que você não deve comer pra secar a barriga, qual é o alimento que mais completo e delicioso, que vai ser o seu maior aliado nesse processo e como você vai perder peso e economizar muito dinheiro. E no final do curso, você ainda ganha uma sessão com um dos nossos coaches que transformou o próprio corpo pra te ajudar a colocar em prática todas as lições que você vai aprender no curso. Isso tudo por apenas R$ 97,20 ou 10 parcelas de R$ 11,10. E se por qualquer motivo você não estiver satisfeita com o curso, a gente tem uma garantia de 30 dias. É só mandar um e-mail que a gente devolve o seu dinheiro. Sem burocracia, sem letra miúda e a gente continua amigo. Pelo preço de um jantar, você vai aprender tudo o que você precisa pra mudar a sua vida e a sua forma física de uma vez por todas. Então, pra acessar o curso, clica agora no botão abaixo. Pra começar a sua transformação corporal, clica agora no botão abaixo escrito Quero Começar. E se você entrar no grupo desse mês, você ainda vai ganhar alguns super presentes. Primeiro, é um e-book de receitas fit. Um dos segredos pra você ter sucesso na dieta é comer comida gostosa. É você ter prazer de comer. Aqui no STC, você vai poder comer os nossos bolos, milkshakes, hambúrguer, espaguete e várias outras receitas gostosas. E eu sei que não adianta te passar receita complicada e demorada. Por isso, todas as nossas receitas são práticas e fáceis. Até quem não consegue fritar um ovo vai dar conta de fazer. O segundo presente é a lista de compras. Porque na hora da fome, se não tiver a coisa certa pra comer, te garanto que você vai comer a coisa errada. Então, tudo que tem na minha casa, vai ter na sua casa também. Você vai receber uma lista de compras simples, passo a passo, pra você ir no mercado e não ficar cheia de dúvida. O terceiro presente é a lista de lanches. Essa coisa de fazer dieta pra emagrecer e passar fome é cilada. Você vai receber uma lista com os nossos lanches preferidos que vão te deixar cheia de energia sem passar fome. Ah, e os lanches são super práticos. Você pode levar aonde você estiver. Então, tudo isso que eu te falei. O curso online do STC, dos 5 pilares, mais a mentoria de um dos nossos coaches e todos os bônus por apenas R$ 97,20. Ou 10 parcelas de R$ 11,10. Pra começar o STC, clica agora no botão aqui embaixo com o escrito Quero Começar. Mas deixando o preço de lado. Pensa no preço que é você não colocar um biquíni na praia. Ou ficar com vergonha de trocar de roupa na frente de uma amiga ou do seu namorado. Ou ainda no preço de ouvir aqueles comentários maldosos. Mas você não precisa mais passar por isso. Mas eu preciso que você se comprometa em garantir a sua vaga no STC. Então a gente tem um limite de vagas. E essas vagas, elas são por ordem de confirmação. Então eu preciso que você confirme a sua vaga o quanto antes. Se você está assistindo esse vídeo, fica tranquila. Ainda dá tempo de você participar do STC. E se por qualquer motivo você não estiver satisfeito com o nosso sistema ou com o nosso serviço, a gente tem uma garantia de satisfação de 30 dias. Agora não te resta mais nada que te impeça de conquistar o corpo que você sempre quis. Clica agora no botão aqui embaixo e comece a transformar o seu próprio corpo. Bem-vinda ao STC! A gente se vê lá no grupo! Este método com 5 pilares vai fazer você emagrecer e ter uma vida saudável para o resto da sua vida. Eu te convido a clicar no link aqui na descrição do vídeo para ter acesso à página oficial do sistema de transformação corporal. Lá você vai tirar várias informações e também vai ver outros depoimentos de pessoas que estão mudando suas vidas através deste sistema de transformação corporal. Ok? Então, o link está aqui na descrição do vídeo. Acesse lá e garanta a sua inscrição porque este treinamento, este sistema de transformação corporal está com um preço promocional, um preço impertível. E é por tempo limitado. Ok? Então, até o próximo vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e estaremos com novas informações para você sobre emagrecimento. Ok? Então é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.